Número 11, Loja Maçônica Então estamos aqui com os irmãos fraternos da Loja Maçônica que vieram fazer uma doação a Casa de Amparo aqui no município de Carnaúba dos Dantos Então Everaldo, fique à vontade Nós procuramos saber da coordenadora deste abrigo o que era mais um compromisso para que nós fizéssemos uma doação Ela nos deu uma relação de fralda descartável, fraldão Nós trouxemos 50 pacotes 50 pacotes de fraldão Trouxemos soro fisiológico Trouxemos ataduras Trouxemos máscara Trouxemos luvas Trouxemos escovas Trouxemos pastas Trouxemos aqui gás Trouxemos ataduras ataduras algodão algodão certo e foi justamente o que nos foi pedido e tudo isso que nos foi solicitado estamos aqui entregando nesse momento dessa data 7 de setembro de 2013 a esse abrigo que tanto necessita da nossa ajuda então dentro não isso é um momento especial nós sabemos que nós temos adorei finalmente a gente entrou naquela de fazer uma doação razoável para que as pessoas se sintam melhor ok muito obrigado pela presença de vocês e a gente está aqui prometendo outras vezes chegar junto vamos chegar junto nós gostaríamos nós gostaríamos que a responsável por isso a responsável por isso dissesse alguma coisa nesse momento é nós queremos agradecer no coração né a equipe representante da instituição da Lone Maçônica irmãos fraternos irmãos fraternos e nós temos sido tão felizes aqui vendo essas famílias né que vai ter aqui a casa com o idoso que vocês sirvam com o fim para os carnaveses e outras vezes virão e outras vezes virão e solidariedade é todas as pessoas que podem fazer né nós estamos aqui nessa vida para servir não se servir concordo plenamente estamos aqui nessa vida eu sou muito grata a Deus de estar aqui né contribuindo com esse trabalho esse trabalho que é esse trabalho da vida e nós estamos aqui com a Carnal Bisse que faz parte da nossa loja da loja da loja é filha daqui e foi através dela foi através dela que nós trouxemos essa contribuição ela é Carnal Bisse que faz parte da loja justamente com o seu esposo que coisa maravilhosa gratificante estar aqui foi através deles foi através deles que nós trouxemos isso aqui obrigado então isso para a gente é uma satisfação e você fica à vontade para deixar os contatos da loja maçona que irmãos fraternos dizer também que essa é uma casa filantrópica essa casa de amparo está aberta até porque isso aqui vai ser divulgado nas redes sociais e a gente sabe que isso é o mundo então que as pessoas que quiserem contribuir com essa obra maravilhosa eu quero esse momento de vocês deixarem o contato então fica à inteira disposição nosso irmão mestre de cerimônias da nossa loja pode dizer algumas palavras para deixar até inclusive o nosso contato meu amor o chão vai matar você e não é comprado não o chão para nós que fazemos a loja da terra da nossa é uma grande satisfação estar aqui muito próximo do chão sabemos das dificuldades que enfrentam atrás do nosso irmão José Franco e nossa irmã nossa irmã da Eliana e da Eliana e aproveitamos aqui essa oportunidade de estar perto de vocês para fazer uma colaboração mas o nosso intuito é estar próximo de vocês para sempre eternamente eu acredito que não vai ficar só por aqui o importante é ter esse início e estar dando aí uma nossa grande ambulância e outra vez que só nos demôniosos os demais irmãos nós vamos estar sempre com o gato de vocês e vamos continuar de uma maneira ou de outra tentar colaborar com vocês o nosso próximo o número de contato é 9902 0586 é o celular desse venerável que vos fala para qualquer contato que assim vocês o deixam Luciana por gentileza as pessoas que desejarem o nosso contato é 8856 2090 então para a gente fechar esse momento especial agora nós vamos ficar o momento da fotografia para a gente vamos vamos nos vamos vamos